Boa noite JC, boa noite a todos os ouvintes e também eu quero agradecer aqui, né, como cidadão, como uma pessoa que também aprecia muito o esporte, o desempenho de Genilson, o professor Genilson, que traz para a nossa cidade não só medalhas, como também descobertas sobre nossos jovens, sobre nossa gente, que tem muitos talentos, que vão para fora, que lutam, que buscam o melhor e que trazem o melhor para a nossa querida São Felipe. Agora mesmo a gente está aqui, daqui a pouco vamos dar início a este campeonato, onde está trazendo várias cidades de fora, várias pessoas para competir e também a participação também de todos os São Felipense, de toda a nossa gente. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento e uma boa noite e dizer que posso contar comigo para o que der e vim aí.